Olá, muito bem! O que temos hoje para mais uma dica de história da literatura pretenciosa. Use literatura na sua redação. Começa com ele, Machado de Assis. Temos no conto O Espelho, uma discussão a respeito de alma interior, alma exterior, que passa pela vaidade. Conto que neste vestibular para 2018 estará na leitura obrigatória aqui no Estado de São Paulo. Quando o assunto for vaidade, a relação do homem consigo mesmo, sua imagem, seus espelhos, aquilo que ele gostaria de ter como imagem ideal, perfeito colocar na ilustração de seu texto argumentativo, o conto O Espelho de Machado de Assis, século XIX, Realismo Brasileiro. Outro livro interessante para se usar na sua produção de texto, argumentativa, é Vidas Secas, Graciliano Ramos. Esse livro é de 1938 e o assunto, obviamente, é reforma agrária. A distribuição de terra, não necessariamente doação de lotes, a questão não é essa. Romantismo demais, bobagem. É valorizar quem trabalha a terra. A terra é de quem trabalha a terra. E essa discussão está lá nos episódios vários em que Fabiano se vê enganado, tripudiado pelo patrão, pelo soldado, pelo seu Inácio do Botequim, que coloca água na cachaça. Enfim, eles são retirantes. Combina bastante com o trabalho que fez Portinari com telas do mesmo nome. Retirantes. Outra dica envolve o místico, aquilo que tem o caráter espiritualizante, digamos, teocêntrico, religioso. Qual seria a função da religião? De verdade, os mitos existem? Para que servem? Se o tema passar por esse contexto, por essa trilha, nada melhor do que Corpo Fechado, Guimarães Rosa, do livro Sagarana. Nesse texto, vamos encontrar uma figura que tem sua noiva ameaçada por um jagunço nas Minas Gerais do início do século XX e vai pedir ajuda para um curandeiro em troca de uma mula que esse personagem possuía de estimação. Se o tema for realmente essa questão da autossugestão, da religiosidade, aquilo que é comerciável ou não dentro desse processo moralizante da América Latina, vale a pena utilizar Corpo Fechado. Deixei aqui na descrição links com as videoaulas desses textos que estamos comentando aqui. O espelho, Corpo Fechado e o próximo, que vai ficar para um próximo vídeo. Não deixe de curtir nossa página, acompanhar nosso canal. Não perca as informações sobre literatura e redação. Boas provas para você! Boas provas para você!